aqui é a rabi é um pessoal de minha queda dos anos 81 mas só vai ser, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui não, adição, então vai ser a arte, o que é? é, é, tal que assim, não, eu não quero dizer o que eu não quero dizer ele só teve letras, capta, edição no M1, tá? de margem de 51 é serrado por Mark Gurbar Ele é Gersin Rheus, Gersin Rheus Eu acho que ela parece ser humano, ela é de Curse 4, seu pai foi terceiro como Lanterna Verde do setor 2815, em Black Lights, Tales of the Corps, ela é que em uma concorrência a todos os Lanterna Verde tem uso do seu pai, crescendo em manhã também depois do seu pai faleceu, recebe a Topa, ela pode ser a próxima escolhida, ela serve como Lanterna Verde, também servida com a Topa, ela esteja escolhida como sua, substituto em seu aniversário, então nasceu pelo menos a quinta menina da família, ela serve como Lanterna, ela está transformando o papel da Lanterna Verde ainda do adolescente, é enviado para buscar a Kona, Enecom, ela vai ser uma vez lá, vai ser o o Ola, ekatiuatu, salak, e shipy, é umרתun Telo né, é uma Vizla que logo se mudava a terra após, aqui a gente são as terras né, lá foi Dada a unidade segreda desse Jimmer Simpson, ela, 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 ela vai, ela vai resistir sobre as unidades, ela vai se absorver as unidades individuais, ela vai ter, de minha vez, uma rocha, como ela é Hard Jordan, que vocês estão ouvindo de 8 e 14, né, e a gente vai dublir os seus sentimentos, depois de ficar na terra, como o Jordan, esse é que for alguma diferença, ainda é diretamente que você usa o seu anel para poder vencer, e elas possam finalmente ficar juntos, devido a, então, pensa, ela pode ter a vencer para o Black Roar, é, desse tipo de vencer a terra, com o somado Hall, é, e ganhar ele o modelo, deles, fica atenção em medida que eles seguem, ele seja justamente, a alma do seu corpo, a refletar o corpo, uma situação, a Futebol da Impotentes, ela, é a renovação, né, BDVT sobre a Garde, né, que ela lidar as suas ações, fez ajuda na, 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 da, áudar a força, que é essa, que é o seu, o, a, o que é o Gama, o Futbol de Ares e a, essa é o seu corpo, né, e ela vai morrer, né, eu tenho resenção eu vou fazer habilidades né ela vai ter uma função de energia né com anel ela vai ter a engenhariação de campo de força a evolução de energia a evolução de energia voo a ordem energética a função universal ação de anel é o autor de cunha poderes negar tem da banda dela é a longevidade e comandante cobre a mão na ordem de dano vai ser indiscriminada em series a base de menina de liga de semimites a de bfd bolt de que teca 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 da nave de meu voo na nave de avenir esmeralda em inglês a sombra a guerra Podia ir para o clip, sim, mas... Batman The BFD Boat Videogame É, não vai aparecer, né? E também, galera, vai ter uma figura de ação baseada nela na noite mais... No noite mais... No dia mais claro, né? Na saga Mas ela vai fazer parte da nossa origem da topa dos antenas verde, tá? Deixa o like, tchau!